Léo Moura pediu a frente, preferiu o cruzamento, o Alisson vem, Juninho de cabeça! E sobra ainda, vem o Grêmio, o Alisson lançou, Capixaba! Capixaba! Autorizado! ...mas parte é a raiz, é do jogo. Vem o Grêmio, o Pepe fez a jogada no meio com o perigo, pode sair o gol daqui! O Romulo, na medida, pro Juninho Capixaba, se espicha, errou, Juninho tentou, bateu!